...da democracia, em primeiro lugar, dando notícia que o Tribunal Superior Eleitoral, mais uma vez, acordou com as plataformas o cuidado e a cooperação que a verdade se teve para este objetivo, garantir o voto livre de todos os eleitores, sem contaminação, com desinformações, com mentiras, que façam com que a liberdade seja garroteada de maneira mágica, de maneira falsa, por informações que não condizem com a veracidade dos fatos e, portanto, com a possibilidade de ele livremente fazer suas escolhas. Estes acordos foram feitos, foram firmados, assinados, todos eles já nos últimos dias e já estão, portanto, em vigor. Em segundo lugar, também para que o Centro Integrado tivesse maior eficiência, uma vez que um dos grandes desafios que nós temos diz respeito à velocidade necessária para se dar uma resposta às medidas digitais ou de qualquer natureza, nós estamos implantando, e já em funcionamento a partir de amanhã, um número que qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil, poderá fazer uso, sem qualquer custo, 1491, vai descar e denunciar qualquer desinformação de que ele tenha notícia, o que ele acha que precisa de ser devidamente verificada pela Justiça Eleitoral. De tal maneira que o Centro Integrado, imediatamente, a partir deste telefonema, verificará se há alguma possibilidade de ser considerado de forma válida aquela denúncia, vai entaminhar cada qual dos integrantes do CIED, se for uma denúncia, precisa ser apurada a Polícia Federal, se depender do Ministério Público.